Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo e deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse o suficiente pra fazer ele perder a atenção e atropelar a Ana na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, ela não vai terminar a faculdade. Não vai conhecer o João e nem vai ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija.